NIMI, assessoria contábil e fiscal oferece esportes. A sétima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa 2018 tem todos os jogos hoje. Às 5 horas da tarde tem Bolívia e Peru, às 5 e meia vezes de Colômbia e Venezuela, às 6 horas da tarde jogam Equador e Brasil na altitude de Quito, a Argentina recebe Uruguai às 8 e meia da noite e no Paraguai o time da casa recebe o Chile às 9 horas da noite.